Agora é hora da gente falar de cultura, hoje tem show de graça em Alquimia do Tambor na Casa da Cultura de Dibrandão, aqui em Itajaí e é com ele que eu vou bater papo agora, com o músico e percussionista Carlinhos Ribeiro, criador desse projeto ao qual eu tenho o prazer, o carinho de recebê-lo aqui pra gente falar de algo tão bonito, tão prazeroso e tão importante, não é? Seja bem-vindo! Obrigado Marina, boa tarde a todos e a todas. Sim, é muito importante, muita honra estar aqui pra poder falar desse projeto que eu acredito e gosto muito de realizar, de fazer, que é a percussão, né? Hoje é dia do percussionista, eu não sabia disso. Olha que legal, eu também não sabia! Quer dizer, eu sabia mas não tinha... Não tinha lembrado! Tava na correria, aí me falaram, hoje é dia do percussionista, falei, pô, que legal, dia da estreia desse projeto, no dia do percussionista, estou muito feliz e muito honrado. Ai, que delícia, né? E conta pra gente um pouquinho da tua história, são 25 anos de carreira completando aí, né? É, tem um chãozinho. O ano que vem faz 25 anos de carreira, né? Eu sou filho de baiano, de Catarina, nasci em Santos, mas me criei em Porto Belo, né? Me considero daqui. E a percussão já vem por conta do meu pai, meu pai também toca percussão, ele é sambista, então os instrumentos de percussão sempre tiveram dentro de casa. Perto, próximo. Meu pai era pescador, chegava de fora, ia fritar um camarão, ele tocava nas panelas. Ai, que delícia! E cantava o samba, então me criei dentro desse universo, né? E aí com 18 anos eu comecei a querer tocar baixo pra ser baixista de reggae, mas eu não teve jeito, eu fiz a percussão. E aí com 19 pra 20 eu comecei a tocar realmente percussão e já comecei a vir pra Itajaí participar de um grande festival, que é um grande festival do Brasil, que é o Festival de Música de Itajaí, né? Olha, que bacana! E aqui eu tive vários contatos com percussionistas, mestre, como o Robertinho Silva, né? E aí de lá pra cá só tocando e trabalhando com a percussão. E conta pra gente, inclusive, desse projeto que você está estreando hoje, o Show Alquimia do Tambor, como surgiu? Tá, esse projeto é uma ideia que eu já vinha idealizando, de trabalhar a percussão. Então, eu gosto de cozinhar, então eu penso que a percussão também tem esse lugar de fazer uma alquimia, de criar, de experimentar as coisas, né? Que legal! Então eu vim desenvolvendo já com o meu mestre Robertinho, que a gente tem um disco gravado, que é o Estações, que está nas plataformas. Desenvolvendo essa ideia de texturas e camadas, né? Então eu venho desenvolvendo na pandemia, eu tinha um pedal de loop, então eu comecei a desenvolver camadas e ritmos ali, e eu falei, pô, isso aqui dá um caldo aqui, dá um caldo bom, dá uma alquimia. E aí veio esse edital, né? É importante falar que esse projeto é realizado através dos recursos do governo federal, pelo Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo de Mais Áreas, sobre co-realização da Fundação Catarinense de Cultura, né? E aí eu mandei um projeto, foi aprovado e tem quatro shows pra fazer aí, trazendo essa alquimia. Era pra ser dois percussionistas. Sim. Mas o outro percussionista tá viajando em turnê com outras pessoas, então eu vou ter junto comigo, dentro desse projeto, o Ney Souza de Violão Sete Cordas, que é de Itajaí, e o Hélio Lourenço de Sopro, que é cubano. Ai, que delícia. Então a ideia é trazer a percussão nesse cenário protagonista, mas junto com os temas instrumentais. Ai, que delícia. Bom, você falou da percussão e nesse show, inclusive, você vai tocar alguns instrumentos já convencionais, e outros posso dizer inusitados, é isso? É, de reciclados e... Eu gosto muito dessa coisa, de ter essa coisa inusitada assim, de criar, de pegar um instrumento e tirar som de... Eu vi um instrumento igual que o Robertinho tinha, eu falei, eu vou fazer um. Então esse aqui é um extintor. Olha, mostra naquela câmera ali pra quem tá em casa. Cortado, com a mola do Fusca soldada, ele tem esse som. Uau! Uau! Gente, que incrível! É incrível, né? Nossa, a gente nunca imaginaria que dá pra tirar som de coisas assim, né? E som bonito. Percussão é tudo, né? Também na mão do músico tudo fica bem, né? Olha! Dá pra fazer tudo, né? Som com a mão, com a palma, o som tá no corpo, né? O ritmo tá o tempo todo com a gente, né? É verdade. Acho que nós temos ali o próprio instrumento de percussão, né? Esse aqui é um outro instrumento também de mola com a cabaça, né? A cabaça é um fruto que dá pra fazer o berimbau. Ele tem um corinho e ele tem um som, juntando com esse aqui, ó. Olha! A gente pode fazer um som de estuba. Uau! Então isso é um pouquinho do convencional, né? Gente, que maravilhoso! A tabax, né? Que são a parte da percussão, né? Os tambores, né? A gente sai um pouquinho desse lugar não convencional. Que todo mundo já conhece, explora. Que pode criar essa coisa mais sonoplastia, da trilha sonora, né? Pra filme, pra cinema. Eu gosto desse lugar. Nossa, maravilhoso! E aquele ali é o quê? É mais um? Esse aqui é mais um. Parece um disco voador. É, uma nave, né? Esse aqui é um Hang Drum, que eles chamam... Na realidade, o nome desse aqui é Sonavi, que é de Minas. O Hang Drum, verdadeiro, é de suíço. E ele... Ele leva 20 anos pra tu conseguir hoje em dia. Meu Deus! Aí você fez esse? Esse quem fez foi um cara de Minas. Então ele faz parte da percussão melódica, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL É incrível a sensação Que esses instrumentos Causam na gente de paz De tranquilidade, de leveza Leva a gente assim Pra lugares tranquilos, lugares calmos E é isso que eu acho que o pessoal Pode esperar nesse show, não é? Exatamente, vai ter momentos Nesse sentido De arrepiar Com certeza Então fica o convite pra todo mundo Então convido todos Podem entrar na minha página Arroba Carlinhos Ribeiro Santos Lá tem agenda Serão quatro shows Certo Itajaí Amanhã em Bombinhas Dia 17 25 Em Blumenau E 31 Eu fecho na minha cidade Em Porto Belo Que fecha a turnê Por Santa Catarina Isso Por enquanto sim Mas a gente já vai começar A arrumar mais Mas convido a todos Pra ir hoje Na casa de Dili Brandão Às 19h Em Itajaí Vai ter sorteio de instrumento De baqueta De tamborim Eu tô com duas parcerias Que é a Cia Sal De a Contemporânea Então convido todos Pra vir curtir esse show Que vai estar lindaço E quem quiser saber mais Do teu trabalho Te acompanhar É pelas redes sociais Pelas redes sociais Que inclusive Vamos colocar na tela Mais uma vez Olha lá Carlinhos Ribeiro Santos Muito bem Parabéns pelo trabalho Que o show Seja incrível Se eu conseguir Com certeza Eu vou estar lá Na plateia Te aplaudindo de pé Parabéns Muito obrigado Marina Muito obrigado Obrigada Tudo de melhor E voto sempre Obrigado